Preciso te encontrar, pra dizer tudo o que sofri Quantas lágrimas rolaram no meu rosto nu, por ti Na mais perfeita sintonia, na mais estranha melodia Dois lados de uma mesma história, e uma pergunta sem resposta Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor não feche mais essa porta Não posso mais adormecer sem teus carinhos agora Sinto teu cheiro roçando meu corpo, tremendo de frio São tantas dúvidas para acalar Te olhar é sempre acalando Me perco nesse espaço sem pensar Tudo é você, e nada mais Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor não feche mais essa porta Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor não feche mais essa porta